Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Grupo Pão de Açúcar, lojas extra, hiper, passarão a ser operadas pelo Açai O Açai vai controlar o Grupo Pão de Açúcar, extra e o hiper E agora, como vai ficar a situação então? Vamos à nota? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje O Grupo Pão de Açúcar informou na noite desta quinta-feira, dia 14 de outubro por meio de fato relevante, que as lojas extra, hiper, passarão a ser operadas pelo Açai De acordo com o documento, o movimento foi aprovado pelo Conselho de Administração de ambas as companhias e diz respeito à conversão de lojas extra e hiper Também disse que a transação envolve 71 pontos comerciais localizados em diversas unidades federativas do Brasil e foi formalizada por meio da celebração de memorando de entendimentos vinculantes, MOU, para a sessão do Açai Das lojas operadas pelo GPA, sob a bandeira extra e hiper em imóveis próprios e locados de terceiros bem como dos respectivos contratos de locação podendo também envolver aquisição pelo Açai de certos equipamentos existentes nas lojas Pão de Açúcar Ainda de acordo com o documento, o memorando prevê que o preço total estimado da transação a ser recebida por GPA é de R$ 5.200 bilhões dos quais R$ 4 bilhões deverão ser pagos pela Açai ao GPA de forma parcelada entre dezembro de 2021 a janeiro de 2024 Adicionalmente, no contexto de transações e sujeito à sua conclusão GPA celebrou outro memorando de entendimento com o Fundo Imobiliário com a interveniência e garantia do Açai regulando a alienação de 17 imóveis próprios do GPA O preço estimado de venda desses imóveis é de R$ 1.200 bilhão e será pago pelo Fundo GPA perfazendo o preço total da transação A garantia do Açai consiste na obrigação de pagamento pelos imóveis caso o fundo não cumpra o prazo acordado Açai Simultaneamente, a Açai também celebrou outro memorando de entendimento com o Fundo regulando a locação após a conclusão da transação dos imóveis adquiridos pelo Fundo para Açai pelo prazo de 20 anos renováveis por igual prazo O preço total foi negociado entre as administrações da GPA Açai que contrataram assessores financeiros de primeira linha e foi referendado por Finers Opinions contratadas pelas administrações das duas companhias A transação foi concebida sob um racional, claro, do ponto de vista de negócios e financeiros para as duas companhias com potencial de significativa criação de valor para seus respectivos acionistas A companhia está listada na Bolsa Brasileira B3 sob o ticker PC E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar aquele like se você quiser também Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal cartões de crédito, alta renda Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também E aí está mostrando para vocês o documento da GPA e da SAI Dá uma olhadinha nesse material do documento Onde está mostrando as informações Não sei se vocês sabem, esse grupo, o GPA Os cartões desses varejistas são através da Itaucard A Itaucard que controla esses cartões junto a esses players Então nós temos aí o pão de açúcar, o extra hiper e o a SAI Que são emitidos pelo grupo do Itaucard Lembrando que dependendo do contrato feito pelas instituições com o Itaucard Cada um determina as suas regras para a emissão e controle dos cartões de crédito do Itaú Neste caso, aqui não tem nada a ver com cartão de crédito Muitos me procuraram referente a esse assunto, essa matéria Mas aqui não tem nada a ver com cartão de crédito Aqui está se envolvendo O a SAI irá controlar, no caso, esses grupos Junto ao GPA E o a SAI, então, irá operar esses outros grupos Aqui não está dizendo em nenhum momento a mudança de portfólio ou dos cartões Que são emitidos pelo Itaucard através desses players Então, neste momento, pode ficar tranquilo Que não tem nenhuma mudança baseada aos cartões que nós temos hoje Tá certo? Pão de açúcar, extra, hiper e a SAI Tá ok? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no quadro As rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Transcrição e Legendas por Quintena Coelho